Hoje um gay vai estragar meu dia Devidamente uniformizada Pra vocês, a velha Hanna Montanha Oi, eu sou a Vivi Lima, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito perfeito e eu espero que com vocês também esteja Eu tava ansiosa pra trazer ela Tem muita história da Hanna que faz com que o RP dela seja extremamente engraçado Eu pensei em trazer várias histórias da Hanna Pensei em trazer ela herdando a herança de Jaqueline Mandrake Pensei em trazer ela na luta que teve lá no Hype esses dias Que ela ganhou de Jaqueline Mandrake Aliás, ela deitou Jaqueline Mandrake no chão E falando que foi ela que ensinou tudo que Jaqueline Mandrake sabe Aliás, as coisas que Hanna fala, eu não posso repetir nesse canal Gostaria? Gostaria Gostaria? Acho engraçado? Acho Posso? Não Então o que fica na imaginação de vocês Doa, deixa e vocês completam Ok? Ela já foi escudo no confronto policial De três policial, ela matou dois O terceiro fez ela de escudo pra não morrer Foi certo? Não Foi engraçado? Foi E eu queria também poder contar o dia que todo mundo do Hype Cassandra, a Dragona, Jaque, enfim Todo mundo lá das meninas do Hype se juntaram pra participar do tipo uns Jogos Mortais E que o final foi tão lindo que sobrou Jaque e sobrou Hanna Uma querendo dar o golpe na outra Uma quer, porque só tinha que sair uma Viva E a última que saísse era a vencedora Jaque quis dar um golpe ali na Hanna Hanna quis dar o golpe na Jaque Porque Hanna é esperta igualmente Ela se faz de bobinha Ela se faz de muito humilde às vezes Mas Hanna é muito esperta E nesse dia, como uma queria enganar a outra Elas acabaram saindo juntas E desvendaram o enigma dos jogos Que se todo mundo tivesse saído junto Se ajudado, todas teriam vencido Mas, eu não posso Eu gostaria de contar Em detalhes pra vocês Que foi muito engraçado Mas como eu escolhi apenas uma história Pra contar É uma história dela, rápida Mas eu ri muito nesse dia Eu ri muito Eu achei hilário Eu achei engraçadíssimo Que foi o dia que teve o carnaval A gente tá em quarentena Então esse ano já nem teve carnaval Aqui pra gente A gente ficou o que? Em casa Ou vendo reprise de carnaval pela TV Ou assistindo pelas lives Os carnavais que tiveram dentro do GTA Teve gente que aglomerou? Teve Teve carnaval clandestino? Teve Mas a cidade hype estava empolvorosa Porque ia ter carnaval Coisa que aqui em Nárnia Que é onde a gente vive Fora do GTA A gente chama de Nárnia Não ia ter carnaval Então assim O carnaval do GTA Era o acontecimento Tava todo mundo nas lojinhas Colocando fantasia Tinha vários tipos de fantasia Hanna se fantasiou de Ana Maria Braga Ela colocou simplesmente uma roupinha preta básica O cabelinho curtinho de Hanna Que aliás O que é pra mim em Hanna É mais chamativo e marcante Fora a voz Porque a voz dela é chamativa e marcante Eu vou colocar um pouquinho pra vocês escutarem Escuta isso Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo A voz dela é inconfundível E mais chamativo que a voz dela É o cabelo de Hanna É um cabelo curtinho Porque às vezes ela usa um coque Mas geralmente ela tá com o cabelo bem curtinho Só que a cor do cabelo dela É de um amarelo Se bem que eu não posso falar muito Que o meu cabelo é acinzentado Mas aqui Fica um pouco amarelo E eu não sei como mudar isso Mas o dela Sabe quando você passa um pó descolorante no cabelo E não matiza? É esse o amarelo de Hanna E ela foi com aquele cabelinho curtinho Colocou um negocinho aqui Colocou uma arara azul no ouro E aí o que ela fez? Falava todo mundo que ela era Ana Maria Braga Que ela era o Louro José E levou o que do lado? Um cooler Quando eu vi ela com aquele cooler Eu falei Que raios ela vai levar um cooler no carnaval? Era um cooler de uma marca de refrigerante Como se fosse uma bolsa Sabe aqueles isopor? Que tem uma alça? Era com esse cooler que ela tava O carnaval era Como era um carnaval de rua Ele era na rua, né? Com trio elétrico, claro Na rua era na rua Mas tinha um trio elétrico Tinha fogos Tinha confete Tava uma galera lá Tinha muita gente? Não Não tinha muita gente não Tava um pouco flopado O carnaval Mas tava legal Tava se divertindo E a Hannah não perdeu tempo Assim que ela pisou lá Ela começou a fazer o negócio dela Eu achei que ela iria vender refrigerante Mas ela começou a gritar assim Ai, eu me divirto fazendo esses vídeos Ela começou a gritar assim Ai, eu não vou conseguir gravar Ela pisou na rua Ela começou a gritar assim Ai, me deu crise agora Calma, calma, vou conseguir Ela pisou na rua Ela começou a gritar assim Ai, eu não vou conseguir falar Cara, não vou conseguir gravar Assim que Hannah pisou na avenida Ela já pegou o supor dela Eu achei que ela iria vender refrigerante Mas ela começou a gritar assim Olha o Ellie Olha o Ellie E eu muito inocente E falou assim O Ellie? Que Ellie que ela tá vendendo? Eu achei que ela tava falando Por ser carnaval Alguma coisa sobre o Léo Santana Olha que viagem Sabe o Léo Santana que faz o Ellie? Eu achei que era isso Que ela tava falando Mas daí Eu comecei a perceber Que ela estava vendendo o Lolo É uma droga Pra quem não sabe E é bom que não saiba E era tão engraçado Porque ela passava com esse isopor E ela tava com o isopor Que como eu falei Era de refrigerante Pra disfarçar Só que ela gritava Olha o Ellie Olha o Ellie Então nem precisava disfarçar Era só ir lá Montar uma barraca Com o tipo o Lolo E vender Porque ela gritava tanto aquilo E ela passava vendendo Como se estivesse vendendo Sabe quando você vai num show E a pessoa passa vendendo água Ou cerveja Ou refri Ou seja lá o que for Ou aqueles melzinhos Sabe aqueles negocinhos Melzinhos De cachaça Parecia que ela tava vendendo aquilo No isopor E ela tava vendendo livremente Lolo Na festa Ela tava vendendo Aí chegava as pessoas pra comprar Ela falava Pra comprar É 3 por 10 3 por 10 Parecia muito que ela tava vendendo Alguma coisa Numa rave Num carnaval Muito verdadeiro Sabe E a fantasia dela Tava muito básica E ela tava com 2 brincos Que eram 2 camisinhas Fechadas Sabe essas camisinhas Que distribuiu no carnaval Vocês sabem? E ela falou assim Que ela tava usando Essas camisinhas no brinco Porque ela não queria engravidar No carnaval Mas gente A velha rana Já ó Não produz mais óvulos Férteis E maduros Há muito 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 Tempo Mas a rana Já percebeu Que aquele carnaval Tava flopado O que que ela fez? Tratou logo De usar o próprio produto Que estava vendendo Ficou loucaça Na cara dela E começou a caçar Homem naquela festa Ela queria o que? Ela queria beijar na boca Porque carnaval é isso Ela queria mais É beijar na boca E ela começou a gritar Que ela queria um homem gostoso É isso que ela gritava Eu quero um homem gostoso Apareceu um boy Do cabelo ruivo Que tinha uma faca na mão E a rana encanou Nesse homem Do cabelo ruivo E ela oferecia Muito Muito Assim Descaradamente O corpinho idoso dela Pra ele Mas rana é moderna Rana estava colocando Seu corpinho idoso Pra jogo Quer? Pode pegar E ela começou a dançar Sensualizando pro cara E falou assim pra ele Segura meu cooler Toma meu cooler Gente, ela falou Tanta barbaridade Pra esse cara Mas tanta barbaridade Que olha Eu recomendo Vocês procurarem Esse vídeo E assistir E mesmo Parecendo ser Um carnaflop Rana não ia usar Sua fantasia De Ana Maria Braga A toa não Brilhantemente Rana começou A instigar As amigas A pegar o boy Por quê? Porque ela já tinha em mente Eu acho Eu acredito Aqui com os meus botões Pensando Que ela já tinha A intenção De ali Formar Um trisal Uma suruba Um fervo Ela chamou Bete Que não é Bete Alameda É uma outra Bete Que é do cabelo verde E chamou ela E falou assim Amiga Vem cá Vamos dar um beijo triplo Porque Rana é velha Mas Bete é nova E o cara queria beijar Bete E ele acabou beijando ali Bete Rana Ao mesmo tempo Eles deram Bem carnaval Um beijo triplo E fora isso Ela saia andando no carnaval Depois desse beijo Ela saia andando no carnaval Perguntando pros caras Se o pai tava on Olha Eu adoro Quando aparece Uma senhorinha moderna Eu amo O RP da velha É o RP daqueles Que você tem que ir preparado Esse RP é de muita qualidade Gente É incrível Eu recomendo demais pra vocês Quer dar risada? Vai lá Assiste Depois volta Pra comentar comigo Porque eu adoro trocar Essas figurinhas com vocês Tá bom? E é isso Hoje meu beijo vai pra Tainara Meu beijo vai pro pessoal Do Batata Os Batatinhas Que eu quero mandar um beijo Pra todo mundo Que veio Que comentou Que pediu a segunda parte Vem aí Aliás Tem um monte de vídeo aí Que vai ter a parte 2 E pra finalizar Um beijo pro pessoal do Cabaré Que eu amo vocês demais Vocês são tudo pra mim O pessoal que comenta no chat Das minhas lives O pessoal que comenta Tá aqui embaixo Todo mundo que comenta Que manda inbox pra mim No Insta No Face Ah, já tá com o Facebook novo Vou colocar aqui embaixo Que a gente vai alimentando E tem a ver com umas coisas aí Que, né?